Márcio, já caiu a ficha que você é o primeiro treinador a levar o São Bernardo para uma inédita Série C? Nem pensei nisso, sinceramente. Isso aqui é um trabalho muito sério, isso aqui é um trabalho do Roberto, do Lucas, do Ojo, desses atletas, da minha comissão técnica. Graças a Deus, deu tudo certo, eu não tinha pensado, mas a gente está colocando o São Bernardo na Série C, isso é o mais importante hoje, nesse momento. E mostrando, decretando muito, muito, muito mesmo a força do time em casa, fechando o acesso de Série C para a Série C do campeonato, numa Série D que é tão difícil, o São Bernardo conseguiu se manter invicto em todos os jogos em casa, incluindo o início do ano com o Campeonato Paulista, o Paulistão, de Série A1. O que dá para falar de tudo isso, de um feito como esse, Márcio? Cara, nós estamos 11 meses sem perder em casa, né? A gente sabe da força do nosso estádio, o nosso time gosta de jogar aqui. A Série D é o campeonato mais difícil, porque você pode ter uma regularidade, mas quando chega nos mata-matas, se você estiver num dia ruim, te atrapalha. Então, a gente tinha que trabalhar muito a parte mental, e trabalhamos com o Ricardo, o cara sensacional, veio nos ajudar. E a gente focou, focou, mantemos a concentração, colocamos o nosso jogo no... E as coisas foram acontecendo, então, isso aí é fruto de muito trabalho. Queria agradecer demais, cara, queria agradecer demais a essa minha comissão, os caras trabalham demais. Mas, sem sombra de dúvidas, os atletas são pessoas aí muito maduras, mas eles, sim, muito focados. Mas, graças a Deus, deu certo. O que dá para falar, o que dá para pensar desse time ainda, chegando numa agora semifinal de Série D? Nós vamos buscar o título, nós vamos buscar o título. O São Bernardo, ele nasceu para a gente buscar coisas maiores, e graças a Deus deu certo, a família. Marcio, bom trabalho, parabéns, parabéns por todo o trabalho, e vai curtir a família. Obrigado, valeu.